Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana da Gouveia, sou neuro-psicopedagoga e coordenadora pedagógica e hoje eu vou te falar o que é o curso de pedagogia, o que é essa licenciatura. O que faz um pedagogo? Será que tem matemática no curso de pedagogia? Todo pedagogo tem que gostar de criança? E você que já é formado, vem comigo e vamos lembrar da época da faculdade? Então vamos lá. O que é um pedagogo? O pedagogo é um estudioso de teorias de aprendizagem, que pode atuar em diversos campos, seja em escola, gestão. O foco dele é como acontece a aprendizagem e como ele realmente faz uma criança ou uma pessoa aprender. Esse é o principal foco. Não significa necessariamente que todo pedagogo vai trabalhar com crianças. Existe pedagogia de trabalhos, empresas, gestão, inclusive tem o EJA, que é dar aula para jovens e adultos. Então já podemos fechar aí uma questão. Pedagogo precisa gostar de criança? Não. Por mais que o público seja voltado à educação infantil, ao ensino fundamental, porque lembrando que pedagogo só pode dar aula até o quinto ano do ensino fundamental, ou então poeja, porque a partir disso já são matérias específicas, não é obrigado dar aula para a criança. Mas você vai estudar sim na faculdade todo o desenvolvimento infantil e como ele acontece. Isso é fato. Mas o mercado para um pedagogo, ele é muito amplo. Ele não se restringe simplesmente para uma sala de aula e escolas. Existe pedagogia hospitalar, pedagogia empresarial, que inclusive a gente já tem um vídeo sobre o que é pedagogia empresarial, volta lá nos vídeos anteriores para você assistir. Existe pedagogia social, existe pedagogia em ambientes não escolares, ou então simplesmente numa sala de aula ou numa escola, você pode ser diretor, coordenador, orientador educacional, existe vários setores. Então você pode ampliar o seu mapa, principalmente sobre pedagogia. E lembrando, não é porque você é pedagogo que você vai estar na sala de aula, mas os seus estágios na faculdade, a grande maioria vai ser sem em sala de aula, você vai ter que entrar. Não tem como passar pelo curso de pedagogia sem entrar no mundo da sala de aula antes. Então, quais são as matérias que você vai estudar no curso de pedagogia? Toda faculdade tem uma grade específica. Normalmente o curso de pedagogia demora 4 anos, e as matérias que você vai ver são as diversas. Existem matérias até que você nem sabia que poderia ter um curso de pedagogia. Por exemplo, no meu caso, eu tive estatística, eu tive noções de matemática, eu tive matemática com lúdico. Você vai aprender como usar um tangram para ensinar a fração para o seu aluno. Vai ter que voltar lá na época que você aprendeu matemática, e lembrar tudo de novo, porque o professor precisa saber disso. Vai ter sociologia, vai ter história, vai ter ciência, vai ter psicologia da aprendizagem, vai ter fundamentos metodológicos para várias disciplinas diferentes, como fazer uma avaliação, o que é lúdico. Existem várias formas de aprender a pedagogia, o curso de pedagogia, existem várias aulas diferentes. Inclusive, está tendo agora a obrigação de ter libras, mesmo se não é AD ou não. E sociologia, você tem que estudar toda a história da criança, como começou com jesuítas no Brasil, que vêm ensinar alguma coisa, como que é o modelo de educação no Brasil, no mundo. Desde tudo, você tem que começar lá atrás nas histórias, para chegar hoje em dia, para conhecer metodologias diferentes, para saber como são as formas de alfabetização, o que está acontecendo aqui no mundo, nas leis, educação especial, educação inclusiva. Por isso são quatro anos, você abrange muitas coisas. E sem contar, você ainda tem que fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, todo esse tempo, você vai ver nas matérias que você tem mais afinidade na faculdade, para já ir pensando na sua pesquisa, em como você vai exercer o seu TCC. Então, você viu o que tem na grade, você viu que não precisa tanto gostar de criança, porém, você vai estudar esse tipo de aprendizagem, é essencial, porque o foco é a aprendizagem para crianças. Então, o que você vai fazer da sua vida? Vamos lá. Você pode trabalhar em ONGs, empresas de brinquedo, pesquisas, empresas privadas, órgãos públicos, instituições de ensino, culturas, mídias sociais. Você com conhecimento de aprendizagem, uma empresa pode precisar de você, para ensinar algo para os seus funcionários, para entender como funciona a gestão, porque isso também tem no curso de pedagogia. Você vai ver gestão de pessoas, como lidar com o outro, como lidar com a criança, como lidar com o adulto. Então, como esse meio social é muito amplo, você vai ter grandes portas se abrindo. Vamos combinar, não é aquele melhor salário do mundo, porém, o mercado de trabalho para a pedagogia, ele vem crescendo gradativamente. Existem várias escolas, existem creches, então, você vai sim ter um mundo, para você poder ser inserido. Outra coisa que eu preciso contar para vocês, é que no curso de pedagogia, você aprende sim a lidar com recursos materiais. Cortar EVA, fazer uma caixa pedagógica, porém, você não vai aprender tudo o que você precisa. Fazer um painel na escola, fazer lembrancinha, essas coisas a gente não aprende na faculdade. Mas, realmente, se você for para uma sala de aula, você vai precisar fazer. Então, já dou uma dica, já começa a recortar algumas coisas, já treina com EVA, veja moldes na internet, comece a ficar antenado sobre essa parte da pedagogia, que é mais lúdica, que é mais artesanal, podemos dizer assim. Outra coisa também, que tem a faculdade, as apostilas, você vai pagar caro, na Xerox, que você gastava mais de 10 reais por semana, porque tinha muita apostila, a lanchonete da faculdade era muito cara, compensava ir nos quiosques, sem contar os trabalhos em grupo, porque muita cabeça diferente. Nossa, gente, eu detestava fazer trabalho em grupo. As pessoas nunca iam nos horários, não são sociais. faculdade é assim, um momento, com um monte, a maioria do público é feminino, tudo na mesma sala. Parece que a TPM juntava com todo mundo, gente, mas era... Sobreviver na faculdade, sobreviver na vida. Sobreviver na faculdade, sobreviver na vida, sobreviver numa sala de aula. Pô, bastante sala de aula difícil. Ih, tá gravando. Mas já fica a dica aí pra você também. Não era pra ter isso, mas já que foi, fique esperto. Espero que vocês tenham gostado, espero que você realmente sinta que é pra você fazer pedagogia, porque eu amo essa profissão. E se você realmente não amar, eu não indico, porque não é uma profissão fácil. Você não é tão bem valorizado quanto deveria, porém, se você sente que é isso que você tem que fazer na sua vida, seja bem-vindo ao mundo da pedagogia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.